hoje está falando para você sobre a sky livre cuidado com o golpe antes de começar compartilhe curte dá um like se você gostou mesmo está passando pelo mesmo problema que eu estava falando agora curta o meu vídeo na página e deixe seus comentários estou falando hoje sobre a sky livre aqui ó você está aqui embaixo passando na televisão aí esse hoje é o sky pré-pago livre eu tinha o canal sky livres porém eu fui seguir esses procedimentos que é ensinado aqui na internet está vendo mostrar pra você os procedimentos o que acontece tem muito golpista hoje na internet que usa na rede social para poder ganhar dinheiro alguns convites alguns com você fazendo você fazer besteira no seu receptor porque eu fiz lá seguir as dicas que estava no youtube fui cutucar o meu receptor da sky só que eu não sabia eles nunca falaram para você nunca vão falar que o receptor da sky ou da oi livre ou da claro ou de qualquer outro operador de tv para assinatura são codificado e tem um sistema no satélite que toda vez que você mexe nele automaticamente a empresa bloqueou seu aparelho como o aparelho foi bloqueado então mandei para assistência técnica um rapaz em casa pegou não com dizer ele que não conseguiu mexer 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 no que deu que ele pegou o meu receptor e levou para assistência técnica uma dizer que mandou para o chefe dele chega lá o chefe queria me dar perda total no meu aparelho zoei com ele não quero não quero o aparelho de volta do jeito que tá vou procurar o procurador na justiça e acabou que eles me deram esse receptor que você está vendo aí né é um receptor novo com dois anos de recarga assim que acabar a recarga eu tenho que fazer a carga de três em três meses no mínimo de 29 reais para que eu não fique sem o sinal aberto mas você não mexa não vai nesses golpistas estão na internet ensinando como lá o sistema porque não tem como lá não tem como o sistema ele automaticamente programado você quer ver canal pago paga um pacote de 40 reais 39 reais mas não deixa no seu receptor muitos estão no youtube são apenas técnico querendo enganar você para que você possa procurar eles mas fique assim compartilhe esse vídeo eu mesmo perdi um receptor e tive que comprar tira ganhei outro nem bem que eu ganhei outro imagina aqueles que não tiver sabedoria de recorrer brigar para ganhar outro e não é o mesmo não é o mesmo modelo pois não tem mais sky livre só tem sky pré-pago livre mas pelo menos não fiquei sem nada se você gostou do vídeo compartilhe e dê um clique em gostei inscreva-se no meu canal canal eu tentei e vamos junto nessa batalha não podemos parar não podemos falar que enquanto estivermos aqui estaremos fazendo vídeo postando novamente para você não caiu no golpe de como burlar como ter todos os canais grátis da sky livre ou de qualquer outra operadora que isso é uma grande mentira você vai acabar perdendo seu receptor e gastando dinheiro com o tempo muito obrigado